Bizarro. Bom, depois eu tenho algumas questões bizarras. Por exemplo, quando teve a luta do Popó com o Whindersson. Eu achei um puto evento maravilhoso. Achei divertidíssimo. Adoro o Whindersson, adoro o Popó. Eu adoro o luto. Mas, quando você vê que a estrela da noite é o Whindersson. E que aquilo promoveu o Popó. Sim. Tem alguma coisa errada. É triste, é. Porque o Popó bateu o recorde do Tyson, Vanessa. É triste. De nocaute seguido. Tem alguma coisa errada? Mas, vamos lá, cara. Então, olha só. Essa geração... Vou te dar um exemplo. Fui dar uma palestra numa escola com uma galera de 15, 14 anos. Aí, cheguei lá, encontrei a filha do Evandro Mesquita, a filha da Cynthia Rowlett e do Moscovis. Aí, beleza. Era para contar, falar de comunicação, contar a minha história. Quando eu contei do sequestro do ônibus 174, que foi em 2000, ok. Faz tempo. E aí, eu falei. E aí, quando eu voltei para a redação, o William Bonner e a Fátima, que eram os apresentadores do Jornal Nacional, pediram para falar comigo. Levantou um garoto de 15 anos. Mas, eles eram seus chefes? Eu falei. Ele não faz ideia de quem é o Jornal Nacional, o Fátima e o Bonner. Eu sei. Então, mas aí que está. Essa geração dos meus filhos sabem quem é o Anderson Nunes, mas não sabem quem é a Fátima. Então, é outra geração. Então, não vai saber quem é o Popó. O problema é que o Popó deveria ser uma lenda nacional em qualquer circunstância pelo que ele fez por nós. Pois é. Pois é. No esporte. Mas, infelizmente, ainda mais na rede social. Porque os mais velhos ainda não estão em peso na rede social. Mas você já tem esse hábito? Porque eu já tenho. Eu já sou um cara que, se você falasse para mim, Rica, olha, eu sou de futebol. Quantas horas de Esporte TV, ESPN e Fox Sports? Fox Sports virou ESPN. Quantas horas de ESPN, TNT, que tem os meninos lá com a Champions League, e de Esporte TV você assistia 10 anos atrás por semana? Puta merda. Da 40, hoje, eu não assisto uma hora e meia. É, eu estou diminuindo cada vez mais. Eu entro na minha casa, pum, streaming. YouTube, direto, mas é direto. Eu não passo pela net. Eu não passo. É, eu vou direto. Eu só vou na net aonde? Jogo ao vivo. Aí eu ligo a televisão para ver o jogo ao vivo. Então, mas o esporte vai sobreviver por causa do jogo ao vivo. Exatamente. Porque você não vai ficar esperando para ver o resultado depois. Você quer ver na hora. Vai dar merda em tudo. O esporte vai falar. Mas é isso que vai salvar a audiência. É o ao vivo. De qualquer coisa. De qualquer coisa. Seja, sei lá, o acidente que a Globo News vai mostrar ou o que for. O imponderável. Vai ser aquela coisa. Vai chegar o momento que vai ser isso. Eleição, votação. Sempre um apresentador ao vivo e 200 repórteres ou câmeras ou drones. Atenção, acidente não sei aonde. Pum, mostra a imagem. Acidente não sei o que. Assassinato não sei o que. Vai ser isso. Porque se você tirar o ao vivo, esquece. O Twitter é mais rápido que a televisão. Esquece. Quando eu fiz a cobertura de um ônibus no 74, eu entrava pela Globo News. Então, a Globo News era 24 horas no ar. E a Globo tinha que entrar no plantão, porque aí estava a malhação no ar, sei lá o que estava no ar. Eu vi ali, ali ficou muito claro para mim a diferença que a gente tinha, que é o que a gente tem hoje muito forte na rede social, que você bota lá, liga lá, faz uma live e você está ao vivo. O cara quer ver ao vivo. Ao vivo. É isso. Acabou. Ele quer não saber o que vai acontecer. É isso. Ele quer não saber o que vai acontecer. 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 Ele quer não saber o que vai acontecer.